da literatura. Pois é. Portanto, nós primeiros temos que ver o que é isso. Antes de chegarmos na emancipação, temos que saber delinear e definir o que é a literatura. A literatura tem várias definições. Toda pessoa que você lhe pergunta pode definir de várias maneiras, mas com um único objetivo. Esse objetivo é de transbordar a arte, a arte do bem saber escrever. Essa arte, a literatura é uma arte. Ao mesmo tempo, é uma arte científica. É uma arte de grande tamanho. Portanto, ela tem uma participação muito grande na emancipação dos povos africanos. Porque quem faz a literatura conta histórias. Quem conta histórias retrata fatos pela narrativa, vão narrando os fatos, acontecimentos, datas cronológicas, etc. É preciso fazer tudo isso dentro da literatura. Portanto, é importante que nós emancipamos o nosso povo através da literatura. Porque também pode servir como uma maneira de comunicação. comunicação educativa. Uma comunicação educativa e transparente para que a pessoa que está do outro lado do mundo possa perceber alguma história, algum facto ocorrido, ou até factos científicos. Então, é importante que nós leiamos. É importante que nós escrevamos a nossa própria história e não deixar que as outras pessoas escrevam por nós. porque há um ditado antigo que diz que quem conta um ponto aumenta um ponto. Estás a ver? Então, nós somos africanos, somos responsáveis das nossas histórias. Somos responsáveis da literatura africana. Porque a literatura africana é diferente da literatura europeia, é diferente da literatura asiática, é diferente da literatura ocidental. apesar que as duas são arte, porque todas elas são arte. Mas cada um tem a sua maneira de espelar, a sua maneira de narrar, a sua maneira de dizer, consoante o seu povo, sem esquecer os aspectos culturais, sem esquecer os aspectos educacionais, e sem esquecer os aspectos orais. Porque eu posso contar literatura sem escrever também, que é, por exemplo, ali, as prosas, não é? Os poemas, cantando, e pode-se espelar a literatura de várias maneiras. Portanto, os nossos antepassados, os nossos ancestrais, já fizeram esse exercício. E é um exercício que é muito ignorado pelo Ocidente. Muito ignorado pelo Ocidente. Mas nós também não estamos à espera, nem devemos esperar que o Ocidente reconheça isso. Porque quando tu tens o seu valor, ninguém pode chegar aqui para te diminuir. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Então, a nossa literatura, às vezes, é ostracizada, às vezes é atropelada por pessoas de fora, para que eles possam contar a nossa história, porque eles sabem que, na verdade, os fatos que eles cometeram contra nós foram bárbaros. Então, tem que te contar as histórias bonitas, para, por exemplo, amanhã evitar uma vingança, para amanhã os que vão nascer não saber o que se passou. Se passou. Daí, exatamente. Daí que é muito importante nós deixarmos o legado, nós continuarmos a escrever. Por exemplo, há livros que foram escritos há 50 anos, nós continuamos a ler. Há livros, há manuscritos que foram feitos há 100 anos, mas ainda tem pessoas que continuam a investigar. A propósito, a propósito desse ponto que estás a dizer, eu iria lançar-te já uma outra pergunta, que é a seguinte. Portanto, quais são, portanto, que tipo de literatura, porque tu já estás a falar o valor, não é, da literatura, o quanto a literatura contribui, não é, para a emancipação do indivíduo. Agora, eu pergunto, enquanto africanos, quais tipos de literatura que o africano deve consumir para a sua emancipação? Estás a falar de livros que foram escritos há 100 anos e tal? Ok. Na história recente nossa, sabendo que a África ganhou independência há 60, há 80 anos, para cá, iniciaram os nossos a escrever, embora, como estás a bem dizer, é ignorado pelo Ocidente e nós não temos que esperar do Ocidente porque temos um mercado vasto, devemos estimular esse nosso mercado, é por isso que estamos a falar disso. Quais são, que tipo de literatura tu poderias indicar que os nossos irmãos podem consumir? Portanto, eu, para mim, no meu caso, eu penso que nós devemos nos focar muito na literatura oral, estás a ver? Aquela conversa com nossos cotas, com nossos avós, nós temos que nos basear, portanto, nos fatos das nossas histórias e falando oralmente, não é? Deixar o testemunho oralmente, isso vale muito mais do que às vezes escrever. Você pode escrever aqui um manuscrito, pode escrever aqui alguma coisa e depois ser rasgada. Rasgam, queimam, aquilo pode morrer. Quer saber? Mas quando a gente oralmente contamos os fatos que acontecem nas comunidades, na nossa África, tu contas em alguém e os mais velhos dizem assim, quando eu estou a te contar, é para você também contar no teu filho. E isso vai de geração para geração. É importante nós conversar. Por isso é que nós em África e Angola, nesse caso, temos o chamado comba, que é a conversa no nosso mato, na nossa conversa, vamos conversar, vamos fazer dessa literatura um aspecto oral, ok? Para poder transmitir os conhecimentos, para poder transmitir os fatos, tanto os até científicos ou não científicos, tanto até ficção ou não. Estás a ver? É importante que nós emancipemos a literatura. Aquela conversa que eu disse atrás, a conversa com nossos mais velhos, é muito importante porque os nossos cotas, nossos ancestrais, nossos mais velhos, fizeram isso no passado. Fizeram isso, até porque tinham muita dificuldade de escrever, por exemplo. Aliás, antes de começar a escrever, as conversas, conversavam, as pessoas falavam. Nós, no tempo colonial, lembramos que quase todo mundo era analfabeto, lá, vamos assim dizer, há 200 anos, 100 anos, assim, vamos dizer, muita gente não sabia escrever. Analfabeto entre aspas, analfabeto entre aspas, o tal português, muita gente não sabia escrever. mas a conversa, mas a conversa, mas o comba, mas a transmissão oral, vive até hoje e foi passada assim. É assim que foi diagnosticado e destruindo o próprio colono. Ok. Destruímos o colono, assim, nas guerras. Eu vou passar a informação no fulano, o fulano vai passar no sul, sem nenhum papel. E aí chega. É assim, porque nós tínhamos que lutar de todas as maneiras, porque o cerco estava cerrado pelo colono, não podíamos conversar na nossa língua nacionais, tem que ser português, é espancado, trabalha a força, etc. Portanto, não é? Por isso é que eles metiam o pessoal da PIDE, por exemplo, no nosso caso da Angola, a controlar uns aos outros, para ver quem vai bufado, passa a expressão. Ok. Portanto, a passagem, a linguagem oral, não é? A linguagem, em vez de escrita mais oral, era muito mais eficaz para o povo africano, é muito mais eficaz. Muito mais eficaz. Muito mais eficaz.